O rei Salomão faz os preparativos para a construção do templo em Jerusalém. Ele entra em acordo com o rei Irão de Tiro para fornecer madeira em troca de trigo e azeite. Ele recruta um grupo de trabalho para ir ao Líbano para ajudar a derrubar árvores e enviá-las para Israel. Ele recruta outro grupo para trabalhar nas pedreiras e preparar pedras para o templo. Amigos, falemos de planejamento. O rei Salomão planejou adequadamente a construção do templo, os fornecedores do material, os trabalhadores e a qualidade da matéria-prima. O sucesso de um empreendimento se fundamenta no planejamento feito, o qual precisa responder as cinco perguntas essenciais. O que será feito? Quando será feito? Como será feito? Do que será feito? E quem o fará? Planejar é pensar nos detalhes fundamentais de um projeto, antecipando-se às questões que envolvem a sua execução. Planejar é o primeiro passo de uma grande obra. Planejar é antever o sucesso. Por isso, como disse Benjamin Franklin, se você falha em planejar, está planejando falhar. E então, você já planejou as atividades de hoje e do restante do ano? Faça isso. Que Deus abençoe você. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso.